Olá, um ótimo dia para você. Agora são 9 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro de 2023. O boletim de notícias já está no ar com os principais assuntos desta manhã. São Paulo ainda sofre com os danos causados pelo temporal de sexta-feira. Cerca de 700 mil pessoas ainda estão sem luz. Há muitos semáforos apagados e muita gente ficou sem água. Manhã, com muitas nuvens e aberturas de sol, mínima de 14 e máxima de 24 graus. O Papa Francisco recebeu hoje a Conferência Europeia dos Rabinos, que ele mesmo definiu como a voz dos rabinos na Europa. Mais uma vez, o Santo Padre fez um apelo à Terra Santa, devastada pelo ódio e pelo barulho das armas, e expressou sua preocupação com o aumento de manifestações antissemitas. Em seu discurso, Francisco afirmou ainda que cristãos e judeus aproximam-se pelo encontro, pela escuta e pelo intercâmbio fraterno e são chamados a ser construtores de diálogos, apoiando-se não apenas nas suas próprias forças e capacidades, mas confiando na ajuda de Deus. Devido a um leve resfriado, o Santo Padre optou por não proferir o discurso e entregou a cada membro da delegação, a fim de que pudessem fazer a leitura. Na oração do Ângelos deste domingo, o Papa Francisco pediu um cessar-fogo em Gaza e rezou pelos refugiados afegãos e mostrou proximidade com as populações que sofreram com as enchentes e os terremotos nos últimos dias. Bom dia, bom dia a todos! Em sua reflexão antes de rezar o Ângelos, o Papa recordou as palavras de Cristo sobre os escribas e fariseus. Por que dizem e não fazem? Explicou que devemos estar vigilantes e evitar a duplicidade do coração, que põe em risco a autenticidade do testemunho e a credibilidade com as pessoas, e exortou. Para um sacerdote, um agente pastoral, um político, um professor ou um pai, esta regra vale sempre. O que você diz, o que você prega aos outros, seja você primeiro a vivê-lo. Mostrar-se bonito por fora, para esconder a podridão que existe dentro, é o segundo aspecto que Francisco considerou uma doença grave. Ao final, rezou a Virgem Maria, ela que viveu com integridade e humildade de coração, segundo a vontade de Deus, ajude a todos a ser testemunhas críveis do Evangelho. O Papa Francisco também fez o seu apelo pelo fim da guerra entre Israel e Palestina, rezou de maneira especial pelas crianças, vítimas da guerra também na Ucrânia e em outros países. Francisco expressou proximidade com a população do Nepal, localizado na região sul da Ásia, onde na última sexta-feira mais de 150 pessoas morreram, depois que um terremoto atingiu a parte oeste do país. O Santo Padre também lembrou dos refugiados afegãos que encontraram refúgio no Paquistão, mas agora não sabem para onde ir. E rezou pelas vítimas das tempestades e enchentes na Itália e em outros países. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Notícia internacional, forças israelenses intensificaram os ataques contra alvos do Hamas. Ataques israelenses se intensificaram nas últimas 24 horas. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, 450 alvos do Hamas foram atingidos. Um jornalista da agência Reuters, na faixa de Gaza, descreveu o bombardeio aéreo, terrestre e marítimo durante a noite como um dos mais intensos desde o início do conflito. Autoridades de saúde em Gaza disseram que mais de 9.770 palestinos perderam a vida na guerra, que começou quando Hamas matou 1.400 pessoas em Israel e fez mais de 240 reféns em 7 de outubro. Imagens recentes mostram uma multidão de refugiados na região de Caniunes, ao sul do território palestino. Na mesma área, estão 34 brasileiros que aguardam autorização de Israel para deixarem o local. A expectativa do governo do Brasil é de que até quarta-feira os brasileiros deixem o local de conflito. Após as tempestades que atingiram São Paulo na última sexta-feira, grande parte da capital paulista e alguns municípios ainda sofrem com os reflexos devido à queda de árvores e à falta de energia elétrica. Segundo os últimos dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros e as Defesas Civis do Estado e do Município, sete mortes foram confirmadas durante a tempestade. Mais de 100 desabamentos foram registrados em todo o estado. Houve danos em muros, casas e destelhamentos de residências. Em 40 cidades, foram registrados mais de 2 mil chamados. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, pede aos moradores que até a normalização total do sistema de abastecimentos, a água seja usada com muita prudência, pois a falta de energia paralisou alguns serviços das estações da empresa, afetando os níveis dos reservatórios. Em nota, a Enel, empresa responsável pelo abastecimento elétrico em São Paulo, informou que já restabeleceu 66% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado e que continua atuando no restabelecimento da energia nas residências. A semana começa com previsão de temporais no centro-oeste e norte do país. Confira como fica o tempo em todo o Brasil. Dia ensolarado e sem chuva no sul do país. A alta pressão inibe a formação de nuvens carregadas na região e o tempo firme predomina durante o dia. Dia sem chuva também no Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste e sul de Minas Gerais e em São Paulo. Pode chover de forma isolada nas demais regiões mineiras. No centro-oeste, pancadas de chuva no Mato Grosso. Já no centro-norte de Goiás, a chuva vem de forma mais isolada. Há possibilidade de queda de granizo em algumas áreas. No Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, tempo firme. No norte, são esperados pancadas de chuva em toda a região, com alto potencial para temporais e queda de granizo. Chove forte no Tocantins, Roraima e leste do Pará. No nordeste, deve ter temporais na Bahia, Piauí e no Maranhão. No Ceará e na faixa leste entre Sergipe e Rio Grande do Norte, chuvas isoladas. Tempo firme no centro-oeste nordestino. Acabou o boletim de notícias. A edição completa você pode rever no Canção Nova Play e continue bem informado acessando nossas redes sociais e também o site noticias.cancionnova.com. Outras informações às 15 para 7 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, bom começo de semana e siga ligado na TV Canção Nova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho